Gênesis, capítulo 62, Abrão fica indignado com as palavras de Lúcifer, Sarai avisa que o bebê de quem está prestes a nascer, Lúcifer força uma aproximação ousada com Ayla. Quem começa a sentir as dores do parto, Anzaete descobre a verdade sobre Abrão e Sarai, Sarai é levada até o quarto do faraó, obrigada por sua visita, se inscreva em nosso canal. Compartilhe este vídeo com seus amigos, deixe seu gostei, deixei o link fixado nos comentários com o capítulo completo da novela, até a próxima.